Construímos muros de mais e pontes de menos. Isaac Newton. Parece que hoje em dia estamos construindo muros de mais e pontes de menos. Isso pode ser visto em nível global, com países erguendo barreiras para separar os cidadãos de outros países, e também em nível pessoal, com indivíduos construindo barreiras emocionais e sociais para se protegerem de possíveis ameaças ou ferimentos. Mas será que esses muros realmente nos protegem e nos trazem felicidade a longo prazo? A verdade é que esses muros nos isolam dos outros e nos impossibilitam de ter conexões profundas e significativas com outras pessoas. Em vez disso, deveríamos estar construindo pontes que nos permitam chegar mais perto uns dos outros e estabelecer relacionamentos verdadeiramente humanos. As pontes são símbolos de conexão e de união. Elas nos permitem atravessar obstáculos e chegar a lugares que de outra forma não poderíamos alcançar. Elas nos permitem aprender com os outros e nos ajudam a crescer como seres humanos. Por outro lado, os muros nos impedem de ver o que há do outro lado e nos separam de pessoas que poderiam ser importantes para nós. Eles nos fazem sentir seguros por um momento, mas a segurança verdadeira vem de dentro de nós mesmos e não de uma barreira física. Não estou dizendo que todos os muros são ruins. Há certas situações em que eles são necessários, como para proteger propriedades privadas ou para manter a ordem em uma sociedade. Mas acho que precisamos parar de erguer muros em nossas relações pessoais e começar a construir pontes em vez disso. Quando construímos pontes, nos tornamos mais abertos e vulneráveis, mas isso é necessário para estabelecer conexões verdadeiras e profundas com os outros. E essas conexões são o que nos tornam humanos de verdade e nos trazem felicidade a longo prazo. Então, vamos deixar de lado os muros e começar a construir pontes. Vamos nos conectar uns com os outros e aprender uns com os outros. Vamos ser mais abertos e vulneráveis e assim vamos encontrar a verdadeira felicidade e significado em nossas vidas. Vamos nos conectar uns com os outros.